O segundo significa a testificação dos sistemas A inovação tecnológica associada às áreas artísticas e culturais Então, para a gente, era fundamental E daí a ideia de trazer essa experiência aqui para o CIMI Já que a inovação e a tecnologia Era pensar também a composição desse novo modelo de projeto Que nós estávamos implementando aqui Alguns fundamentos do que ele pega A gente traz para o CECUT Os estudos estruturais e antropológicos Saber os tradições locais Então, não adianta que ele Fazer uma discussão de altíssimo nível De pensar na tecnologia Mas se ela não tem uma preguiça Com as comunidades locais Então, algumas experiências Que nós temos feito lá Através de festivários Projetos A própria inserção que a gente tem feito com o CECUT Tem demonstrado isso É fundamental Acolher essas comunidades Essas comunidades têm muito a nos ensinar No outro Pensar em conta criativa As inovações tecnológicas E a comunidade de gestão cultural E, finalmente, as expressões e linguagens Artísticas e culturais E é fundamental Com referência para o projeto político-pedagógico Então, nós definimos o quadro de curso Que seria a entrada inicial Através desse quadro Que é lá no TECUTURA, TECNOLOGIA e LINGUAGES O aluno entra nesse curso Ele seleciona esse curso Ele, a partir do primeiro ano Ele já pode selecionar Uma das cinco terminaridades Que estão postas aí Então, ele pode A partir do primeiro ano Sobre tecnologia e gestionário Então, ele começa a fazer um itinerário formativo De dez aulas de matéria Nessa etapa Terminando três anos Ele já tem uma graduação Ele pode fazer mestrado, inclusive Ou ele pode fazer Um segundo ciclo Em tecnologia de espetáculo Que tem uma dupla formação Do mesmo modo Na área de engenharia da produção Design digital Para a música popular Para a música musical E tem uma outra formação Que não está aqui Que é política e gestão cultural Esses referenciais Eles compõem Foram discutidos Por uma comissão de especialistas Naturalmente Esse desejo de implementar Os bacharelados interdisciplinares É uma coisa Do ano que se mexeram Já é uma discussão Que ele trazia há muito tempo E Algumas universidades Como a UFBA A Universidade Federal do Sul da Bahia E a nossa universidade Já tem cursos Bem estruturados E alunos Já fazem mestrado Nessas áreas Então O perfil da igreja A gente coloca Algumas dessas habilidades Que os alunos Têm ao fazer Esses cursos Que são algumas Dessas que são Vindas marcadas Aí Pensar também Quais seriam os campos E locais De atuação Nessas profissionais Cheadas Escolas Estabilizando Caso de show Check-up De museu Círculos Enfim Nós pensamos também Como se vê Um pouco Essa capacidade integrativa Os alunos Eles entrariam Através de um bacharelado De disciplinar E vai para esses cursos Que nós comentamos aqui Que eu mostrei Fazendo também Poderia se integrar A outros centros Da nossa universidade O centro de ciências As artes tecnológicas Inclusive as almas O centro de artes Sanidades E vendas E cachoeira O centro de formação Para pessoas E uma coisa Então alguns cursos Como as engenharias As artes visuais Cinem Museologia História São cursos Que o aluno Ao entrar Poderia também Pensar terminalidades Nessas áreas Ou seja Hoje o aluno Com 17 anos De idade Parece que ele precisa Definir qual era A vida dele Então ele Não Eu tenho que seguir Isso Ou então eu faço Para estimular Se eu perder Ele perde o mano Da vida dele A gente tem que Rediscutir essas coisas Então a entrada Agora ele entra No ângulo de área No contexto disciplinário Então a formação Do que é a universidade Que lugar que ele está chegando O que é a ciência Que discussões são essas E a partir de um determinado O que ele pode Definir inclusive Um perfil De formação Que ele quer ter O seu itinerário Informativo E depois naturalmente Descobrir dentro Da universidade Quais seus campos E áreas Que ele quer Discutir Bom Eu sei que pode mostrar Uma domina Porque esse é o espaço Onde nós Vamos construir O nosso centro novo Que foi doado Pela prefigura Uma antiga fábrica Uma sinelúrgica Em início do século XX Carpegueira Do norte e do veste E depois ela foi desativada Por enquanto a gente Comprou essa fábrica E desativou Ela é uma fábrica Bem bonita E mais juntos Repera esse prédio Não é Naturalmente Como se faz Um bom dia Para o decorrer Ele vai ser restaurado Porque ele é Antes que ele não tem Um valor histórico Individual E construir A área do Nesse campo Uma série de laboratórias Estamos Temporariamente O grupo O grupo Foi um dos professores Estudados de rua Fizendo essa escolinha Na escola A área de clínica E nessa escola Aqui Nós Acho que nesse ano E no próximo ano Ela sobrevém a entrada De alguns professores E de alguns alunos Mas depois Naturalmente A gente já tem que mudar A nossa experiência Lá É sempre tentar Ao máximo Nos processos De implantação De todos os campos Ir para uma escola Municipal Porque parece Que Me parece Às vezes Que a universidade Ela não tem Não tem um diálogo Com as escolas E com a comunidade Então a gente É fundamental Ocupar Os espaços Da escola Aqui é o diálogo O diálogo Que fica dentro Esse quarteirão Cultural Nós estamos lá Em casa Da Rua Na Rua Aqui Nos urbanos Que é bem Entre o Apolo E o Suaé Essa parte Aqui E aqui É a casa Do samba Que é Um abraço Obrigado A Associação De Sambadores E Sambadores Do Estado Da Bahia Então Para esse projeto É legal A gente ter aqui Os representantes Do Ministério Porque o projeto De economia Da Secretaria De economia criativa Na época Uma secretária Então E com o Alves A Fran De economia criativa Lá do Ceará A gente começou A discutir A ideia De parceira cultural E parceira criativa Então A discussão Em torno disso Porque o recono O sessório Já é uma Uma parceira criativa Então Isso inclusive Foi uma das coisas Fundamentais Para a gente discutir Por que De cursos Nessa área E não Cursos De outra área Isso parece bobagem Quando eu falo Dessas coisas Mas na universidade A gente sabe Que às vezes Construir um cimento Construir uma área De um cimento É uma coisa Que é uma batalha Constante de área No âmbito Do seu conceito Então Isso Teve o estudo inicial De um problema Chamado Uma parceira criativa Conceituada A gente também sabe Essa ideia De uma cinta ativa Um espaço privilegiado De articulação De cultura Ciença e tecnologia Meio ambiente Desenvolvimento De uma paria de uma área Então Aqui Dentro desse estudo Que foi feito Era um famoso Território criativo Do ponto do Nordeste Que foram mapeados E aí Naturalmente Esses Territórios criativos Eles começaram A compor E participar Desses observatórios Dos institutos criativos Que o plano Marcos Inclusive Comentou ontem aqui Que fez uma apresentação Que o estado De Goiás E a UFG Hoje Tem um certo protagonismo Em acolher Esse observatório Bom Acho que É isso Vocês estão Combinados A conhecer Sempre que quiserem Aos alunos Que quiserem Fazer uma Obrigada Acadêmica Acontecer no semestre Com outra experiência Com outro estado Em outra região Do Nordeste Ou seja Do Norte No Sul Do Sudeste Hoje Hoje O governo É possível Ter essa Exerência Do Brasil É fundamental Para conhecer Nosso país Com as noções Estão Continuais Eu acho Que a experiência Num décimo Vito Sim Quando já tiver Tudo mais ou menos Consumidado Talvez eu Cargo a experiência De com a Isso Muito obrigado Muito bom Muito obrigado Obrigado Obrigado